Agora, vamos falar da união de duas empresas? Opa, e que pauta maravilhosa, hein? João Ferreira. Isso aí tem tudo a ver comigo, né? Com a minha história, né? É verdade. Tem uma boa notícia, a promoção tá maravilhosa. Ah, isso tá mesmo. Mas a gente falou de Nestlé, faz parte da família brasileira, não é verdade? Desde sempre. E de Ultrafarma. Ultrafarma, que tá no coração da gente. Então tá um grande sucesso. Hoje é dia do professor. É verdade. Então, como diria o professor Raimundo, o precinho dessa linha Nestlé na Ultrafarma, como é que ele faria? É assim, ó. Ah! É bem pequenininho. Mas tá muito barato, o pessoal tá aproveitando. E aqui, eu e você, estamos aqui, ó. Eu e você. Isso. Porque essa semana em destaque Nutri-Sênio. Agora, gente, Nutri-Sênio é a nutrição que você precisa depois dos 50 anos, né? Com vocação geral pra quem tem mais de 50 anos, é o suplemento adulto mais recomendado no país. E tem todos os nutrientes que a gente precisa pra gente ter saúde, né? Ontem até te falei do AC3, que é aquela combinação exclusiva de proteínas, de cálcio, de vitamina D, que ajuda na manutenção dos ossos e do músculo. Então, é importante. Que é fundamental. Você tem duas opções. Ou chega aos 50 inteiro, ou caindo aos pedaços. Ah, eu quero chegar aos 120, inteiraça. Interaça, né? E lúcida. Então, olha, aproveite toda a linha de nutrição da Nestlé, mas em destaque Nutri-Sênio. Não tem sabor. Não. Vai com doce, vai com salgado, no suco, na vitamina, no molho. E o legal é essa versão que você leva na bolsa, gente. Vai sair, não sabe o tempo que você vai demorar pra voltar? Pronto, já tem a sua nutrição garantida aqui. E olha, você comprando toda essa promoção da Nestlé na Ultra Farma, você participa da campanha Nestlé. Vida em Família faz bem. Concorrendo a Vale Compras, a milhões em prêmios. É muito legal. Convocação geral. Passou dos 50, nós precisamos de Nutri-Sênio. E a família brasileira aproveita na Ultra Farma o precinho imbatível dessa união. Ultra Farma e Nestlé pra alegria da família brasileira. Bom lembrar, gente, que a Ultra Farma sempre tem os melhores preços, facilidade, rapidez na entrega. Mais fácil pra gente comprar, porque o site é super tranquilo, não tenha medo, não. Mais do que isso, é super seguro também. Agora, com essa parceria com a Nestlé, é a família da gente sendo bem cuidada duplamente. Então, acesse o site ultrafarma.com.br, ultrafarma.com.br ou ligue 5591-1466. 5591-1466, Ultra Farma e Nestlé. Parceria pra você. Você e Jurandir foram muito carinhosos comigo ontem. Obrigado de coração. Você sabe que é de coração. A gente gosta muito de você e não é de hoje. Não é porque você tá aqui não, viu? E olha, posso fazer uma pergunta, doutora Maite? Pode, pode. Eu fiz a redução do estômago. Foi. Mas não consigo fazer atividade física. Vai voltar o peso? Não. Vai? Mas por que você não consegue, João? Preguiça. Ah, que coisa feia falar que é preguiça. Mas, gente, a maior parte das pessoas tem isso. Falar que é gostoso a gente levantar da cama e ir pra esteira é uma mentira. Mas aí a gente tem que criar o hábito e se obrigar a fazer as coisas, né? Por isso que quando a gente tem a cirurgia bariátrica, sabe qual é a estatística? Depois de 12 anos, 52% dos pacientes voltam a engordar. Aí, João, faz uma caminhadinha. Por que, João? Faz hidroginástica. Se o João fez a bariátrica, é porque ele já tem o metabolismo lento. Sim. Se não ativar esse metabolismo através da atividade física, vai voltar com certeza. Se você fizer atividade física, usar aceleradores de metabolismo, você perde muito rápido. Porque eu perdi 52 quilos no total, mas já recuperei 6. Ah, então é melhor parar por esses 6, né? Obrigada. Começa com a doutora Maitê depois, que ela tem umas dicas muito boas. Beijo, obrigado. Beijo, beijo. Até amanhã.